A vida é uma sequência de copas do mundo. Eu me lembro de cada uma. Onde estava, o que fazia, o que sonhava, o que queria da vida. A primeira foi a de 1970. Eu tinha oito anos e estava em palomas e ali descobri o futebol, o jornalismo, o trabalho dos radialistas e decidi ali que andaria pelo mundo, que viajaria, que faria coisas parecidas com aquelas que faziam aqueles homens da Rádio Guaíba de então. Estou nessa. A Copa de 1974, eu já estava em Santana do Livramento, que me parecia uma cidade enorme. Era a descoberta do mundo urbano. Em 78, eu já estava adolescente, no ensino médio, chamado de secundário, planejando a saída para Porto Alegre e a vida de adulto. 82, primeira Copa do Mundo, para mim, em Porto Alegre. Outra vida, a vida de estudante, a boemia, as utopias, as discussões políticas, os grandes sonhos. Faculdade de Jornalismo. Era um mundo se abrindo. 86, já formado, ainda em busca de emprego, de um lugar ao sol, de realização dos grandes sonhos. E, claro, o futebol, perdendo e ganhando, mas sempre apaixonado. 90, já era outro momento. Empregado, fazendo jornalismo, descobrindo o mundo profissional, casado, a vida dando um salto. 94, e eu já estava na França. Vitória. No exterior, o patriotismo batendo forte, enrolado na bandeira. Nada melhor para fazer um patriota do que morar no exterior. A Copa vista de fora. 98, novamente na França, fazendo pós-doutorado, e a Copa acontecendo lá. E a derrota. E eu, já jornalista, doutor, fazendo colaborações com grandes jornais, como a Folha de São Paulo, com uma vida acadêmica encaminhada. 2002, e volta ao Brasil. Vitória. A vida cada vez mais organizada, mas cheia de sonhos. 2006, por aqui, neste nosso Rio Grande. E assim, 2010, 2014, e cá estamos em 2018. 2018. Olhando a Copa como sempre. Querendo ver o máximo de jogo, ou de jogos. Apaixonado, torcendo pelo Brasil, querendo o Hexa e, de preferência, atropelando a Alemanha. Eu sou daqueles que sonham tudo. Sonho com o 7 a 0 na Alemanha. Vingativo. Futebol. É esporte, é jogo, é brincadeira, é diversão, é espetáculo. E é sonho. Procuro separar coisas. A existência da Copa do Mundo não tem relação de nexo causal com os problemas, as misérias do Brasil, que devem ser enfrentadas e resolvidas. Quando o Brasil entra em campo, quando o Brasil joga, quando a bola para no pé de Neymar, eu sou patriota e não responsabilizo o Neymar por nada. Se tem miséria, não é culpa dele. Se tem corrupção, não é culpa dele. Então, eu estou entre aqueles que gritam. Vamos, Brasil. Salve a seleção. Bem, salve a seleção é um eslogan que remete a uma época triste. Mas, de toda maneira, patriotismo bate forte. Eu não sou de vestir camiseta nem de clube, nem de seleção. Torço assim. De preto, de vermelho, de amarelo, qualquer cor. Qualquer cor. Mas o sentimento bate forte. E eu acredito que a seleção brasileira é a melhor. E que o futebol brasileiro continua o melhor. E que nós produzimos craques. Como ninguém. E espero que o Neymar saia dessa Copa como o melhor de mundo. Um pouco de ufanismo, sim. Patriotismo total. Mas sem ser cego. Quando o Brasil joga mal, eu reconheço. Quando perde, eu aceito. Não acho que seja a obrigação ganhar, mas acho que dá. Não vejo, neste momento, ninguém realmente superior ao Brasil. Então, vamos fazer a festa. Agora é hora de sentar no sofá. Ainda mais com esse frio. Bem agasalhado. E torcer. Torcer muito. Afinal de contas, quanto mais alegria, melhor. É isso que eu quero. Uma goleada de alegria.